Estamos iniciando mais um programa, Diálogo sobre a Vida, que é o Eduardo Iver, o Márcio Rezende, meu grande amigo, conversamos sobre os ensinamentos de Jadu Krishnamurti, tentando entender um pouco mais profundamente essas palavras, esses textos que o Krishnamurti nos traz com reflexões tão profundas. E o tema escolhido para hoje é um tema que eu acho que todo mundo já investigou em algum momento da sua vida, é uma investigação sobre o bem e o mal. Todos nós tivemos uma educação, muitas vezes uma educação religiosa, que nos trouxe uma uma série de ideias a respeito do bem e do mal. Quem foi educado dentro da religião cristã, tanto católica quanto protestante, sempre tem uma percepção, que é fruto desse, podemos dizer, condicionamento religioso, de que existe uma dicotomia, de lado, Deus, que é bom, e do outro lado, o demônio, que representa o mal. E nós temos que investigar isso. Será que existe, de fato, essa diferença? Será que o bem e o mal são coisas totalmente dissociadas? Ou se o mal e o bem são uma gradação, se o bem é a ausência do mal, ou se o mal é a ausência do bem, e qual a relação que existe entre eles? E será possível nós afirmarmos que o bem está associado a Deus? Porque isso traz uma dificuldade filosófica. O Cristo Domoncho não fala expressamente sobre isso, mas é algo que eu sempre questionei, mas se Deus representa o bem, a bondade, como é que ele permitiu o surgimento do mal? Porque existe aquele conceito do pecado, do inferno, da nação eterna. Se Deus é o bem absoluto, como é que ele pode permitir que um filho seu seja condenado para o mal absoluto, por um inferno eterno? Se ele é onipotente, se ele previu todas as coisas, não é possível haver essa condição do demônio e essa dicotomia em que o mal é visto como algo totalmente separado. Mas, ao mesmo tempo, eu estou trazendo reflexões para nós depois elaborarmos mais. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas atitudes do ser humano que nós podemos considerar que são atitudes extremamente maléficas. Você vê, por exemplo, o Cristo Domoncho até cita isso numa entrevista que ele faz com Alain Nodê, que está reproduzida no livro Despertar da Inteligência. Ele diz que... Ele diz assim, há pouco tempo eu vi na TV a matança das focas bebê. E isso foi algo assim tão forte para mim que eu não conseguia continuar olhando, desviei o olhar. Então, quem faz uma coisa dessa, não é? Será que não está agindo como uma pessoa realmente má? E ele cita também a guerra, não é? Quer dizer, geralmente, as religiões e a maioria das pessoas consideram que a violência é uma coisa ruim, que matar é uma coisa ruim, tanto que existe o mandamento, o quinto mandamento não matarás, não é? Mas as próprias religiões, muitas vezes, justificam a matança por questões que são até absurdas, não é? Por exemplo, nas cruzadas, a matança dos infiéis era considerada uma coisa boa. Você queimar na fogueira um herege era considerado correto. Então, são incoerências que nós percebemos na mente humana, que se refletem nas religiões, que se refletem no comportamento, não é? Como é que nós podemos condenar a matança e comermos animais que foram objeto de matança? Como é que nós podemos condenar a matança e aceitar que é normal ir para a guerra, não é? Cristian Munch fala que a guerra é a matança organizada. E, realmente, isso faz todo sentido, não é? Quer dizer, por que que na guerra a matança é permitida e em épocas que não são de guerra uma pessoa que mata é condenada, vai para a prisão, não é? Agora mesmo nós temos esse caso aí que tem vindo à tona, não é? Que eles pegaram pessoas que estavam presas, não é? E foram liberadas na Rússia e aderiram àquele grupo Wagner para combater em diversas frentes, não só na Ucrânia, mas na África, em diversas partes do mundo para tentar defender os interesses russos, não é? Então você vê que existem tantas incoerências, não é? Tantas coisas absurdas que nós verificamos no mundo que essa questão do mal é algo que nós temos que estudar, investigar com muito cuidado, não é? Porque a gente não pode chegar e dizer que o ser humano é mal. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que nós somos do bem e existe uma horda de pessoas que são do mal. Essa dicotomia, também esse separativismo é algo que Blavats condenava veementemente, não é? Aquela heresia da separatividade em que você coloca como superior pelo fato de ser uma pessoa boa e os outros, não é? Que estão matando, que estão assassinando, que estão indo para a guerra, que estão ferindo outras pessoas, os animais, os corruptos, todos esses aí são considerados do mal. Então, é lógico que se nós considerarmos, como diz o Kishnamurti, que nós somos o mundo, como é que o mal pode estar fora de nós, se nós somos o mundo? Quando nós falamos, nós somos o mundo, não só o mundo das pessoas boas, mas todas as pessoas. Nós somos parte da raça humana, nós somos essa raça, nós somos o mundo, nós somos o universo. Então, como é que fica essa questão, não é? Então, isso tudo requer uma investigação muito profunda, não é, Marcos? E eu passaria agora para você, para trazer também os seus primeiros pensamentos sobre essa questão tão controversa. É, Edu, tema sensível, profundo. Nós já tratamos dele uma vez, mas podemos ir a outros níveis de profundidade, como você já introduziu, não é? Você já introduziu com a questão, não é? Nós somos assassinos também, nós somos aqueles que estão na guerra, nós somos todo o mal, entre aspas, que existe aí, não é? A profundidade desse tema, ela vai à questão até esotérica, da evolução da consciência, não é? O Kishnamurti, quando ele trata desse assunto, quer dizer, quando ele tratou desse assunto, quando ele era jovem, no seu primeiro livro, 14 anos de idade, ele escreveu Aos Pés do Mestre, ele disse, você tem que ser inflexível no bem, não dando nenhuma margem ao mal. Ele foi muito claro. Só que aí ele fala, se a pessoa faz o mal conscientemente, ela quer fazer o mal, aí realmente você está mal, você está perdido em termos desse crescimento, dessa evolução que é esperada para a consciência humana. Agora, muitas vezes a gente faz o mal inconscientemente, a gente tem atitudes, muitas vezes, para nos beneficiar, sem pensar que está prejudicando outras pessoas, e se for olhar bem, está. Então, existe muito mal inconsciente. Às vezes, até mesmo na questão da guerra, o cara que está ordenando a guerra acha que está salvando, que está fazendo o bem, não acha que está fazendo o mal. Então, a cabeça, a consciência humana, o pensamento, ele é muito contraditório, muito cheio de justificativos, muito cheio de subterfúgios. E aí, o sofrimento acaba sendo bem grande. Então, o Krishnamurti, já numa fase mais evoluída, ele diz que o bem não é o oposto do mal. Aí já começa a entrar numa área mais sensível. Aí, ele fala também, reprimir o mal reforça o mal. Por isso, se a mente vive na bondade, não há repressão, e o mal não pode alcançá-la. Portanto, não é preciso reprimir o mal. A gente ouve isso assim, choca um pouco, né? E aí, ele já está entrando num aspecto psicológico nosso, do nosso conflito. entre o que eu quero e o que pode, eventualmente, ter resistência de outros, etc., etc., magoar, etc., etc. Então, quando ele vai explorando o tema, esse tema do bem e do mal, ele acaba dizendo que, na verdade, a divisão entre bem e mal é uma dualidade da mente. Ela é uma contradição que existe em nós. Somos apegados ao bem, ou à ideia do bem, né? Porque é mais agradável. E estamos condicionados a evitar o mal porque é doloroso. Aí, ele entra no âmago da questão. Se pudermos compreender o processo do desejo, talvez sejamos capazes de ficar livres do conflito de opostos. Então, você vai ver, trazendo para o campo pessoal, que depois também vai ser ampliado para o coletivo, o problema todo é o desejo. Porque eu quero uma coisa, você não quer, eu posso, você resiste, ou você se submete, ou vira um jogo de dominação e submissão. E aí vem toda uma série de consequências complicadas. Então, o desejo, não adianta demonizar o desejo. não adianta falar que não deve ter desejo. Porque o desejo é uma coisa simples. Você tem o desejo de beber água. Você pega a garrafinha e bebe. E mal é nisso. É um desejo. Existem desejos de toda a ordem. Tanto físicos, biológicos, quanto os psicológicos. desejos de autoafirmação, desejo de crescimento, desejo de importância, desejo de conquistas, de posses, de poderes. Então, a consciência humana opera muito no campo do desejo. E esse é um dos assuntos mais difíceis da gente poder realmente penetrar profundamente nele. não é? Porque ele fala assim, enquanto condenarmos o desejo, haverá o conflito de opostos, do bem e do mal. Enquanto resistirmos ao desejo, haverá o conflito da dualidade. Você vai assim, bom, então não tem que resistir ao desejo, vai ter indulgência total. Aí você começa a ser um gerador do mal. Então, a questão aí não é nem reprimir, nem se entregar. É estar consciente do processo do desejo. E aí a gente vai ver que essa questão do bem e do mal depende muito do ângulo que a gente olha. Depende muito da nossa mentalidade. Outro dia, uma amiga minha postou no Instagram uma fala dizendo sobre que o bem que você, o mal que você recebe foi você que plantou, você que jogou essa semente. O bem que você recebe você também que plantou, você que jogou essa semente. Então, dentro da linha do karma, de tudo que você faz retorna a você. Aí eu escrevi um negócio lá, falei assim, na verdade, o bem é o que eu gosto e o que eu quero. O mal é o que eu não gosto e o que eu não quero. Então, se não existe querer nenhum, não existe bem ou mal. Na verdade, a gente olha muito esse ângulo a partir do nosso querer. Isso não significa que nós vamos ser indiferentes ao sofrimento humano, ao sofrimento dos animais, à destruição da natureza. Pelo contrário, se a gente sair do jogo da dualidade e realmente encontrar essa compreensão da não-dualidade, que o bem e o mal saem em tudo e, através disso aí, a consciência humana vai despertando, vai evoluindo através desse contraste entre o bem e o mal, se a gente conseguir compreender esse processo da maneira mais ampla, talvez a gente se livre de uma carga de dualidade e possa ser muito mais efetivo no trabalho de, seja ele qual for, de ajudar a proteger os animais, seja aliviar o sofrimento humano, seja dissipar a ignorância existencial por causa de sofrimentos incríveis na humanidade. Então, quanto mais livres a gente for desse par de opostos e puder ver numa dimensão mais ampla, a gente vai ver que vai haver consciências individuais mais restritas, consciências individuais mais amplas, todas estão num processo evolutivo, mas isso não significa a nossa inércia. Nós podemos atuar no mundo pelas causas que nós consideramos que fazem bem, mas sem necessariamente estar lutando contra o mal. O que você acha, Edu? É uma questão muito complexa, e o Cruz da Murch ele traz algumas considerações que eu acho muito desafiadoras, e são um material para nós investigarmos ainda mais fundo. Tem um momento nesse diálogo com o Alan Ode que ele fala assim, o bem pode ser considerado como a ordem absoluta. Olha que afirmação difícil de ser compreendida, às vezes. Ou seja, o mal seria a desordem. Assim, explicitando um pouco mais, a ordem é algo natural. Existe uma ordem no universo, só não vê isso quem não tem ordens para ver, quem não quer ver, porque na hora você olha para o céu estrelado, para as galáxias, para uma flor, para a beleza que existe no desabrochar de uma planta, ou mesmo para o sorriso de uma criança. Essa beleza, essa harmonia que nós percebemos, é um ponteiro, é uma indicação de que existe ordem. Chegamos ao final, é a primeira parte do nosso programa, vamos dar um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco. Fiquem conosco. estamos de volta dialogando sobre a vida onde eu e o Eduardo refletimos sobre a obra do grande Jidu Cristo na Morte e hoje estamos investigando sobre o bem e o mal. Existe ordem na natureza, ordem dentro de nós, tanto que a saúde está associada à ordem, e quando essa ordem do corpo é perdida, você tem a desarmonia, tem a doença. Então, eu acho muito interessante essa proposição de você associar o bem com uma ordem absoluta. e o Cristo muito fala mais uma coisa que também é desafiadora. Ele diz, você tentar afirmar que existe, assim como ele afirma que o bem absoluto é a ordem, você não pode imaginar que existe também um mal absoluto. Isso aí seria uma negação da existência do bem, que usar a palavra Deus, ele não gosta porque a palavra Deus está muito carregada por uma série de significados, sempre com a palavra diabo, satanás, tudo isso. Mas, se você propõe a existência de uma ordem absoluta, não é, Marcos? Como é que você pode imaginar algo que está fora dessa ordem, que seria o mal absoluto? E, na própria Bíblia, você existe aquela narrativa de que o demônio são deuses, os demônios, são deuses caídos. Lúcifer, inclusive, a palavra Lúcifer quer dizer o ser de luz. Ele, na hora que ele se afastou do divino, ele caiu. Mas, todos os seres humanos têm as suas imperfeições. Então, nós podemos dizer que o mal talvez seja o obscurecimento, a incapacidade de você se abrir para o bem absoluto, a incapacidade de ver a ordem em todas as coisas. Isso é uma ideia, uma proposta para ser investigada. Nós não podemos nem aceitar nem rejeitar, como diz o Cristo da Morte. Ele joga essa ideia, eu estou aqui jogando também para vocês, para nós podermos verificar juntos se faz sentido isso, do bem ser uma ordem absoluta e ser algo que só existe no aqui e no agora. Só existe quando você está totalmente inteiro, quando o seu pensamento, o desejo, como o Marcos falou, e todas essas artimanhas da nossa personalidade não estão dominando o nosso ser. Então, ele coloca que existe uma harmonia no corpo, uma harmonia nas emoções, uma harmonia no próprio pensamento que estão associados à ordem, ou seja, nós podemos viver harmonicamente de acordo com essa ordem maior quando nós nos abrimos para o divino, quando nós nos colocamos em relação com aquilo que vem do alto em vez de agirmos egoisticamente, agirmos apenas para satisfação dos nossos desejos, dos nossos interesses e tudo mais. então, essa afirmação de que o pensamento ele traz, ele é capaz tanto de servir ao bem como servir ao mal é muito interessante, não é? na hora que existe harmonia entre toda a nossa personalidade e a nossa contraparte divina, não há separação e nós fazemos aquilo que tem que ser feito e nós estamos em harmonia com esse bem, com essa ordem absoluta. agora, quando nós nos afastamos, nós nos deixamos levar pelo desejo, pelo pensamento, pelos interesses, aí é possível que nós estejamos sendo conduzidos para atitudes, para ações, que podem ser consideradas maléficas, ações que podem ferir os outros, às vezes, para defender os nossos interesses, nós acabamos ferindo o outro, às vezes, a ferida não é só física, não é só você meter uma faca em alguém, você pode ferir com a palavra, você pode ferir só com o pensamento, com um gesto, com uma atitude de desprezo, então são várias coisas que nós somos capazes de nutrir na nossa mente, que são um descaminho, são um afastamento dessa ordem primordial que nós podemos dizer que é a nossa verdadeira natureza. O que você acha, Marcos? Tem tudo a ver, realmente, quando tudo está em ordem, a bondade é um estado natural. Veja uma criança, por exemplo, a pureza da criança, enquanto ela não tem um sentido de ego, ela é, simplesmente. Ao longo da vida, a gente vai criando essa identidade egoica que nos faz achar que somos separados dos outros e aí, a partir daí, começa esse conflito entre o bem e o mal. Mas olha só que interessante o que o Cris Namonte fala. O arbusto está com seus muitos espinhos. chama você isso de mal? Para você, uma serpente venenosa é o mal? Nenhum animal selvagem é mal, nem o tubarão, nem o tigre. O que é, então, o mal? Algo que pode ocasionar uma tremenda aflição, grande sofrimento? Algo capaz de destruir ou impedir a luz da compreensão? Olha esse outro nível. Algo capaz de destruir ou impedir a luz da compreensão? Então, essa coisa de lavagem cerebral, fanatização, toda essa propaganda ideológica, seja política, religiosa, do que for, será que ela impede a luz da compreensão? Então, você pode ver isso em muitos níveis. O que realmente nós vemos como uma tremenda aflição ou um grande sofrimento, aí nós colocamos como um mal. E é interessante que isso não quer dizer que nós devemos ser insensíveis ao sofrimento. Não, de nenhum. A gente tem que ter total compaixão pelo sofredor sem odiar o algoz. Essa que é a diferença. Porque quando nós odiamos o algoz, nós estamos criando conflito e guerra. Aí ele diz assim, reprimir o mal reforça o mal. Por isso, se a mente vive na bondade, não há repressão e o mal não pode alcançar. Então, o que pode gerar o mal em cada um de nós é quando a mente começa a desejar, começa a nutrir o desejo e esse sentido de eu vai se reforçando de uma maneira desconsiderar o vultos. Nessa hora, a gente quer o nosso bem e dane-se o resto. E aí a gente chama isso de bem, mas isso não é o bem, porque a unidade da vida é a lei maior, a verdade maior do diverso, que é uno por um lado e adverso por outro. Então, o problema todo, como ele falou, está no desejo, que é uma coisa muito mal compreendida por nós, e ele fala, não é para reprimir, é para compreender porque quando a gente tem o desejo que está sendo resistido, que está sendo difícil, o que acontece? A gente cria um campo de visão que parece que só existe o que a gente quer, não existe o resto. E aí a gente pode ser um agente do mal, mas quando a gente tem o desejo e olha ele dentro de um contexto maior, às vezes tem uma dificuldade e a gente contorna, resolve, realiza o desejo infinito. Mas se a gente não vê um contexto maior, a gente fica obcecado só naquilo que a gente quer, tipo, condicionado, enlatado no nosso querer, aí a gente atropela os outros, a gente machuca sem querer, a gente ir. Então, é essa segmentação da mente e esse alimentar o querer que vai continuar existindo. O problema está no pensamento, porque o querer é natural, ele é espontâneo. Agora, o querer alimentado, esse é o pensamento que nutre e esse muitas vezes nos faz agir de uma maneira negativa. Olha só o que ele fala também. Oi? Eu queria comentar isso que você falou, baseado também em algumas colocações do queijo da morte. Ele diz o seguinte, que você não tem como evitar que, por exemplo, alguém fale alguma coisa e essa coisa te perturbe. isso já exigiria talvez um nível de desprendimento, de santidade que nós não alcançamos ainda. Então, alguém fala alguma coisa, você pode ficar impactado naquele momento ou você vê alguma coisa acontecendo, uma violência ou uma maldade, você fica impactado naquele momento. Mas o problema maior é quando você carrega um sentimento, uma emoção ou um sentimento negativo com você, um sentimento de medo, um sentimento de ódio, um sentimento de desprezo por alguém. Tudo isso tem a ver com a noção da separatividade. Você sempre se coloca separado e gera um sentimento negativo que você carrega com você e acaba fazendo muito mal. Se uma pessoa tem dentro de si um sentimento de inferioridade, porque se viu dentro de uma situação de impotência diante de um poder que é opressor, por exemplo, ou se a pessoa recebe algum tipo de xingamento, de impropério e carrega aquela tristeza, aquele sentimento negativo dentro de si, isso faz com que você cada vez mais esteja envolvido nesse mundo de ilusão, esse mundo que está permeado por aquilo que nós chamamos mal, mas que é uma construção do homem. Nós não podemos dizer que o mal não existe. Eu vi uma vez quando eu estava lá em Búzios, um cara estava meio bêbado, eu acho, e um cachorro passou na frente dele inocentemente e ele deu um chutaço no cachorro e o cachorro saiu ganhindo, sofrendo, se escondeu. Eu fiquei, mas como é que alguém pode fazer uma coisa dessa? Gratuitamente ele deu um chute assim, que deve ter machucado muito o cachorro. Então, a mesma coisa que o Cris Damundi falou, como é que alguém pode pegar, tirar de uma foca ainda viva a pele e abandonar ela lá sofrendo, são coisas que parecem quebradas aos céus, se queimar uma pessoa na fogueira acusada de bruxaria, coisas assim, são algo assim, são coisas que nos perturbam profundamente, nos fazem até ter uma tendência a achar que existe esse mal absoluto. mas se nós fomos levados por essa noção de que existe o mal absoluto, de que existe o satanás que está nos tentando e está nos tentando levar para o lado negro da força e que existe a danação eterna, o inferno, nós estamos assim induzindo na nossa mente uma noção de separatividade e uma noção que vai carregar, vai nos fazer carregar ao longo da vida o medo, a frustração e uma negatividade que não tem nada a ver com o sentido de bem-aventurança, de felicidade e de bondade também. Então, nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós alimentamos, que o Buda dizia, nada cresce sem alimento e não é só a planta que se você não alimentar com nutrientes que crescem, são os pensamentos ruins também, eles se avolumam se nós alimentarmos, as emoções negativas também se avolumam, se tornam cada vez mais potentes e perturbadoras se nós as alimentamos. nós temos que ter uma atitude muito cuidadosa para observar toda a nossa personalidade, o que nós estamos fazendo na nossa vida, o que nós estamos alimentando e verificar até que ponto que nós estamos nos afastando daquela harmonia que os gregos já falavam dessa harmonia, corpussão e a mente sã dentro do corpussão, envolvendo também as emoções, é lógico, será que nós não podemos identificar tudo aquilo que nos afasta dessa ordem total, dessa ordem absoluta e colocar tudo isso de lado, tudo isso que está associado ao egoísmo, ao pensamento destrutivo, ao pensamento que separa? Isso se chama autoconhecimento, perceber tudo o que se passa dentro da caixinha para esvaziar desses conteúdos gerados pelo pensamento, permitir que essa ordem venha naturalmente para a nossa vida. Isso é um grande desafio da sabedoria, a gente não querer editar tudo a partir do pensamento, achar que controla tudo, não, a gente realmente tem que ser muito observador, deixar fluir e agir no momento em que venha clareza. Eu queria fazer aqui uma última citação do Cris Lamute, porque já que a gente chegou no ponto de que é fácil a gente falar o mal dos outros, eu não estou em guerra, a guerra está lá não sei aonde, lá está o mal, agora, que coloca que a essência do mal está na gente e tem a ver com essa questão do desejo. Olha só o que ele fala, se observarmos o desejo tal como é, sem nenhum critério de comparação, condenação ou justificação, então ele não está condenando o desejo, ele está falando para observar como ele é, veremos que o desejo não se espera. Então, é uma libertação, é uma libertação, aí ele fala assim, por conseguinte, o começo da virtude é a compreensão do desejo, manter-se no conflito dos opostos só significa fortalecer o desejo, e a maioria de nós não deseja entender o desejo em sua totalidade. Olha que interessante isso, a maioria de nós não deseja entender o desejo em sua totalidade. Gostamos do conflito de opostos, gostamos de condenar, de julgar, dizer se é certo, se é errado, se é bom, se é mal, somos viciados nessa dualidade mental. Aí ele diz, ao conflito de opostos chamamos de virtude espiritualização, mas isso não basta de continuidade do eu. Olha só onde que ele chegou. Então, no fundo, eu concordo com o que ele disse quando tinha 14 anos, que nós devemos escolher o bem e sermos inflexíveis em relação ao mal, mas a gente tem que parar de julgar de condenar e de agir na medida do espaço que a vida dê para nós de ação para fazer coisas que possam minimizar o sofrimento em todos os níveis. Mas tem essa de ficar nesse jogo de opostos, porque aí vira o plaflu, vira aquela guerra que não acaba nunca. Ou seja, a gente pensa que está fazendo o bem e está jogando leia na fogueira. A gente está fazendo o mundo ser mais conflituado. Então, a gente tem que, através do amor, da compaixão, ser muito cuidadoso e muito atento com aquilo que sai aqui da nossa subjetividade para a vida externa. É aqui mesmo que pode estar a fonte do mal e é aqui que a gente pode transformar essa energia egocêntrica em algo que transcenda o próprio ego. Chegamos ao final do nosso programa e vocês podem continuar nos assistindo nos próximos programas e também pelo YouTube onde esses programas ficam gravados, o canal da TV Suprem, da União Planetária e também da Sociedade Teosófica no Brasil. Um abraço, até o próximo.